Com o fim do primeiro turno das eleições municipais, agora a corrida é contra o tempo. Para os eleitores que não foram às urnas neste domingo, o prazo é de até 60 dias para justificar o motivo de não ter votado. Os formulários de justificativa ficam disponíveis nos cartórios eleitorais. O requerimento também pode ser obtido no site do DSE na internet. Depois de preenchido, o documento precisa ser entregue pessoalmente ou enviado a um cartório eleitoral. A medida é obrigatória, como explica este especialista. Sem essa quitação eleitoral, ele não poderá participar de concursos públicos nem do Enem e tem uma série de outras implicações. Portanto, a justificativa é o melhor caminho para o eleitor que não compareceu às urnas. Quem perde o prazo da justificativa, a justiça eleitoral aplica uma multa de aproximadamente R$ 3, mas que pode ser multiplicada até por 10 vezes, de acordo com decisão do juiz eleitoral. Já os candidatos que disputaram os cargos de vereadores têm até o dia 1º de novembro, 30 dias após as eleições, para apresentar as contas finais de campanha. Para os dois candidatos a prefeito que vão concorrer ao segundo turno, a prestação de contas referente aos dois turnos deve ser entregue até o dia 19 de novembro. Os candidatos que não justificarem as contas até o fim do prazo estipulado pela justiça eleitoral estão sujeitos à multa e responder a processo. É muito importante a prestação de contas, vai ser analisado pela justiça eleitoral e havendo irregularidades na prestação de contas, havendo comprovação de que o candidato gastou e não demonstrou os seus gastos à justiça eleitoral, ele poderá ser passível de uma ação de impugnação. Então, vamos lá.